Você já conversou com uma pessoa e teve a forte sensação de que talvez ela nunca mais fosse parar de falar? Eu já passei por isso várias vezes e pode ser bem difícil interromper a pessoa, mesmo que você se esforce muito para mostrar que também gostaria de falar. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e hoje quero te explicar o que pode motivar alguém a falar desenfreadamente em uma conversa, assim como dar algumas dicas de como você pode aprender a dosar melhor as palavras. De maneira geral, seres humanos falam pra caramba. De acordo com uma pesquisa, falamos uma média de 16 mil palavras por dia e, embora a quantidade que você fala varie a depender da sua personalidade, da situação na qual se encontra e da cultura. Como somos uma espécie extremamente social, o impulso de falar pode ser difícil de controlar, já que essa é uma das principais formas pelas quais conseguimos interagir uns com os outros e desenvolver relacionamentos. Só que para comunicadores compulsivos, ficar em silêncio ouvindo alguém durante uma conversa, mesmo que só por alguns minutos, ou falar pouco enquanto interagem com outra pessoa, pode ser um desafio. Essas pessoas costumam dominar as conversas nas quais se envolvem, mesmo que para isso acabem falando de maneira prolixa ou contando coisas desinteressantes, inconvenientes e desnecessárias. É comum que essas pessoas falem muito delas mesmas, mas o seu discurso também pode ser usado para mostrar o seu nível de conhecimento sobre algo, contar histórias ou compartilhar informações aleatórias no mínimo de detalhes. Elas também podem falar muito enquanto tentam convencer alguém de uma ideia, não percebendo os sinais de que a outra pessoa está querendo falar também ou está cansada já da palestrinha que ganhou sem pedir. Essa dificuldade de controlar a própria fala pode atrapalhar a vida de alguém de várias formas. Nos relacionamentos românticos, falar demais e não saber ouvir o parceiro pode dificultar bastante a resolução de conflitos. Amigos podem se mostrar menos disponíveis para conversas ou até mesmo se afastarem, já que o conteúdo da fala, a duração dela ou ambas as coisas acabam os deixando cansados, irritados ou entediados. No trabalho, quem fala muito pode exigir mais do tempo e da paciência dos seus colegas, tornando reuniões menos proveitosas e diminuindo a produtividade tanto da própria pessoa quanto daqueles que interagem com ela. Essas consequências negativas podem deixar quem fala excessivamente bem angustiado e solitário, principalmente porque muitas dessas pessoas não têm noção do quanto as suas falas desenfreadas afastam os outros e aí continuam agindo assim. Cada uma das pessoas que fala de forma excessiva pode fazer isso por diferentes motivos, sendo que as motivações de uma pessoa podem ser diferentes da de outra mesmo que seus comportamentos sejam muito parecidos. Sabemos que pessoas bem falantes costumam ser bem ansiosas também, sendo que a fala delas pode refletir uma agitação mais elevada que vivenciam, um pensamento acelerado, um grande desejo de agradar os outros, uma tentativa de regular as próprias emoções ou um pouquinho disso tudo. Alguém que se sente muito ansioso na presença de outra pessoa ou que fica angustiado diante de um momento de silêncio ao interagir com ela pode começar a falar pra caramba com o objetivo de reduzir a sua angústia ou de tornar a situação um pouco menos estranha, mesmo que muitas vezes isso não dê muito certo. Quem cresce em uma família na qual as pessoas falam bastante pode desenvolver esse hábito, já que a pessoa aprende que essa é a forma mais adequada de se comunicar. Só que a pessoa também pode desenvolver uma antipatia por quem fala muito em decorrência disso e se tornar uma pessoa mais concisa ou calada. Quem fala muito pode exibir um nível mais elevado de narcisismo. Nesse caso, a fala extensa poderia ter a função de evocar o reconhecimento e a atenção dos outros, coisas que são muito valiosas para essas pessoas. Crianças ou adultos com TDAH também podem exibir uma fala descontrolada por conta da sua impulsividade e hiperatividade, assim como pessoas vivenciando o transtorno do espectro autista também. Vamos contar mais algumas curiosidades sobre esse assunto, mas se gostou da escolha do tema de hoje, clique no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e siga a gente nas nossas redes sociais. Saber o momento exato no qual uma conversa deveria terminar pode ser difícil de deduzir não só para comunicadores compulsivos, mas para qualquer pessoa. Inclusive, um estudo recente indicou que raramente as conversas terminam quando as pessoas queriam que elas terminassem. Nessa pesquisa, a maioria das pessoas que participaram de uma conversa com outra pessoa ficaram com a sensação de que ela foi muito curta ou de que se prolongou demais. Apenas 2% das conversas terminaram quando as duas pessoas envolvidas nela queriam que isso acontecesse. Esse padrão parece ocorrer porque duas pessoas conversando podem divergir quanto ao momento no qual gostariam que a conversa terminasse, só que nenhuma delas tem como saber o que a outra pessoa quer imediatamente, a não ser que ela comunique isso de alguma forma. Toda essa situação gera um problema de coordenação entre as pessoas que costuma ser resolvido quando uma delas sugere o término da conversa e a outra age de acordo. Aqui vão agora algumas dicas do que você pode fazer para começar a desenvolver conversas mais agradáveis, empáticas e concisas. Dica número 1. O maior problema de muitos tagarelas é não saber que são tagarelas. Talvez você seja um e ainda não percebeu, então sugiro que faça o seguinte teste. Assim que acabar a próxima conversa longa que tiver, estime a porcentagem de tempo que passou falando. Lembre-se que as chances são grandes de você acabar subestimando essa porcentagem. Após chegar a uma conclusão sobre a porcentagem de tempo que passou falando, acrescente 20% para chegar a uma estimativa mais realista. Se você ficou falando durante cerca de 70% do tempo ou mais, podemos concluir que você falou bem mais do que a outra pessoa. Caso isso também se repita em muitas conversas, talvez esse seja o seu padrão de comunicação. Agora, se você costuma falar durante algo em torno de 50% ou abaixo disso, provavelmente isso não é um problema para você, mas tome cuidado para não estar pegando leve demais consigo mesmo nessa estimativa. Dica número 2. Outra forma de você descobrir se exagera na hora de falar é pedindo feedback sincero de pessoas próximas, mas só pergunte se estiver disposto a ouvir que fala muito e não fique tentando justificar os seus excessos. Além disso, peça algumas dessas pessoas para te avisarem quando perceberem que você falou demais durante uma conversa ou que usou muito mais palavras do que era necessário para expressar algo. O objetivo disso é te ajudar a perceber os momentos nos quais você se excede, não te constranger. Dica número 3. Fique mais atento a pistas não verbais das pessoas com quem você estiver conversando. Uma grande falha de quem fala muito é não se tocar do desinteresse da outra pessoa, mesmo que ela dê vários sinais disso. Pessoas desmotivadas a te ouvir vão manter menos contato visual com você olhando em volta, para o chão, para o relógio, para o celular ou tentaram iniciar alguma fala que você talvez interrompa. Dica número 4. Pratique a sua habilidade de ouvir de maneira atenta e empática aos outros. Nas próximas conversas que tiver, deixe que as outras pessoas sejam o foco da conversa e falem mais do que você. Passe a maior parte do tempo da conversa ouvindo e fazendo perguntas para entender melhor os pensamentos delas. Quando falar, tente não se estender além de algumas frases. Aos poucos, você poderá encontrar um equilíbrio maior entre falar e ouvir. O quanto falamos em uma conversa varia a depender da situação, sendo que em certos momentos faz todo sentido você falar muito mais do que outra pessoa. Mas de maneira geral, as pessoas preferem conversas nas quais existe uma participação mais equilibrada de ambas as partes. Saber ouvir é tão importante quanto saber falar para desenvolver uma conversa mais interessante, embora falar seja muito mais fácil do que ouvir para a maioria das pessoas. A boa notícia é que a escuta empática pode ser treinada e nós falamos melhor disso no nosso vídeo sobre comunicação empática. Duas formas de melhorar as suas habilidades sociais de comunicação são através de um treinamento em habilidades sociais ou da psicoterapia, sendo que ambas as coisas já foram melhor explicadas em outros vídeos nossos. O foco da psicoterapia seria entender o que motiva esse seu comportamento e então modificá-lo através de diferentes estratégias. Hoje falamos sobre as pessoas que falam excessivamente e como isso pode prejudicar a vida delas de várias formas. Exploramos algumas das possíveis motivações para esse comportamento e demos algumas dicas que podem te ajudar tanto a perceber se você fala excessivamente quanto a melhorar as suas conversas. na semana passada a gente falou sobre ninfomania aqui no canal e eu li nos comentários várias pessoas comentando sobre pessoas que elas conheceram e que tinham problemas ligados a isso, que viviam diferentes prejuízos nas suas vidas porque não tinham uma capacidade muito boa de controlar os seus impulsos sexuais. Quem tiver alguma dúvida sobre como exatamente isso acontece no cotidiano, esses comentários acabaram complementando bastante o vídeo. Então eu recomendo que vocês olhem lá caso tenham ficado com essa curiosidade. Também tiveram algumas sugestões muito boas de temas, alguns, claro, de temas que a gente já abordou e eu queria sugerir para vocês assistirem um vídeo que a gente fez sobre assexualidade que de certa forma complementa esse vídeo sobre ninfomania. Queria agradecer também os vários comentários extremamente fofos que vocês mandaram falando sobre como vocês acompanham o canal há muito tempo e como estão felizes com a qualidade dos vídeos que a gente produz hoje em dia. Ler esse tipo de comentário sempre dá uma revigorada assim na motivação para fazer os vídeos porque dá muito trabalho fazer esses vídeos, então ver que vocês estão reconhecendo a qualidade do que a gente está produzindo é muito bom, então pode mandar mais comentários assim que a gente aceita. Se tiver gostado do tema que abordamos hoje, clique no joinha, inscreva-se no canal e clique no sininho para acompanhar os nossos próximos vídeos. Um vídeo que vai complementar muito bem o de hoje é o que fizemos sobre como ter conversas menos chatas.